Será que hoje tem movimento nesse posto? Tem que sair pra cá Ficou complicado hoje de sair Pois é, não dá pra saber Eu acho que ele vai sair do outro lado É posto, tem o restaurante Tem conveniência Aí o pessoal para aqui Olha a oportunidade de chegar pra abastecimento É muito difícil Aqui é pra abastecimento de automóveis, lá de caminhão Abastecimento de automóveis Pensei que era pro restaurante Mas também é Também é pro restaurante Tá muito... Ah demais Agosto, Rosário Paramos tomar um banho Divisa Bahia com Goiás É, tá bem E olha o trânsito de automóveis Tá desse jeito hoje Dia 26 de dezembro Então, tchau Bahia Tchau Bahia Tchau Bahia Tchau Bahia Seja bem-vindo Goiás Olha o trânsito aí, ó Olha o meu móveis Ê, bateu Ê, vem meu traseiro Tchau 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 Agora Agora eu tava lembrando Tchau 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 E agora vamos ver galera Quem vai passar o Réveillon Sim Quem passou o Réveillon, né Acho que esse vídeo... Não, acho que vai antes ainda. Vai antes? Eu acho, hoje é dia 26. É, então se vai antes, diga aí quem vai passar o Réveillon fora de casa. Conta pra nós. E agora engarrafou. Engarrafou. Fora da casa que você diz, é, passeando. Passeando? Quem vai viajar? Mais exato, quem vai pegar a estrada e viajar? Na parede. Sou sogra do viado, genro, dora. Irmãos, irmãs, padrinhos. Tios, a vossa. É, gente, a gente vai fazer visita, hein? Gente, os postos de combustíveis, tá assim, ó. Assim, assim, gente, ó. Cheio de gente. Ei, abre aquele carro. Aquele vídeo o quê? Nós começamos esse vídeo mostrando num posto. Isso. Depois a gente parou no outro posto, tinha fila pro almoço. Nossa senhora. Nossa, tinha fila grande do lado de fora. Eu entrei, tava, todas as mesas, tinha gente sentada. Como iam saindo e entrando outros e servindo no buffet pra ir sentar. Olha só, gente. É complicado, hein? A época de final de ano é assim, gente. É bem cultuado. É o tal do passeio linto, né? Pra quem gosta. E, às vezes, a pessoa fica o ano todo aguardando por este, por esta hora, por este passeio, por esta viagem. E, antes do Natal, que nós paramos no posto, tinha um ônibus estragado, ônibus de turismo. Aí, uma das pessoas disse a segunda vez que o ônibus está estragando só hoje. Imagina. E era pra ter chegado, diz ela, até 10 da manhã, hoje a gente, dia 24. Até 10 da manhã era pra chegar no nosso destino. E, agora, acho que já eram umas 9 horas da manhã, o ônibus estava estragado e faltava bastante ainda pra chegar. É isso aí, gente. Então, nessa época do ano, tem que aguentar isso. Nossa, os caras, os carros param no posto, é até engraçado mesmo. Sai pro cento das pessoas de dentro dos carros. Não sei como é que consegue colocar tanta gente dentro dos carros, cara. Cachorro. Cachorro, gato, é, papagaio, quer sair de tudo de dentro dos carros. Meu Deus do céu. Muita gente que sai pras festas que estavam virando. Agora, vamos diminuir aqui, porque agora a travessia vai ser, vai ser cansativo. Não tem tanto que vai ter um trecho aqui. É que tem semáforo ali na frente, ali no cindaleiro. Aí, quando o cindaleiro fecha, todo mundo para, sabia? Ainda bem. Quando o cindaleiro fecha, todo mundo para. Aí, aí atrapalha muito, né? Compara. Os sinal fechados. Vamos lá. Engraçado é que o sinal ali só fica vermelho. Não tem nada que impeça de passar. É? E aqui é só de pedestre, ó. Aí, ó, o sinal tá verde, ó. Agora tudo pode passar, ó. Agora alguém já apertou o sinal ali. Lá na frente parou agora. Então vai parar daqui a pouco, aqui atrás também. A cara apertou o sinal aqui, aquele lá na frente parou. É um movimento muito grande, gente. Essa época de festa de final de ano é um movimento muito grande. que é muito grande nas estradas. Olha, só que hoje, excepcionalmente hoje, não sei se é devido ao trajeto que a gente pegou, mas nós não víamos muita, muita imprudência na estrada não, hein? Verdade. Porque nos outros anos a gente, em épocas assim, em comemorativas, em feriadão, essas coisas, o que a gente via de imprudência nos outros anos, é que tava muito... parecia que o povo tava afundado. Tava foito. O mundo tá foito, tudo foi emprestado. É, hoje temos que atravessar pra lá que tem passageiro, ó. Mas foi tranquilo. Mas é, procurem, atravessar e já para. Em Brasília vamos mandar um abraço para os seguidores daqui. Um abraço a todos os pessoal que segue a gente aí de Brasília. Não vou falar o nome porque é todo o seguidor. E a gente não consegue lembrar de tudo. Então um abraço a toda a galera que segue a gente. Que acompanha o nosso canal aqui diretamente de Brasília. Mandar um abraço especial a galera da Polícia Militar de Brasília. Um abraço aí a todos os policiais militares de Brasília. Sabia que tem gente da Polícia Militar que acompanha a gente? Não. É, tem um policial militar que acompanha o nosso canal. E olha, liberou a passagem agora. Mas tudo bem. Mandar um abraço também para os nossos sobrinhos, né? Para o Daniel, para a Letícia e agora o sobrinho-neto, Ulisses. Ulisses. É, nasceu Ulisses. Três anos, três dias de vida. Parabéns, parabéns Ulisses. Parabéns ao casal Daniel e Letícia, né? Isso. Ter nascido filhote. Primeiro varão, né? A polícia mandou parar um caminhão aqui. Falou jeito. Estranho. Parece que estão procurando alguma coisa. Vamos, se quer entrar, entram logo. Vai pra você também. Aproveita. Aproveita que eu tenho uma aliviada. É, é, é. A gente está mostrando hoje. Hoje a gente não vai pegar o trajeto de sempre que a gente vai lá sentido Goiânia, né? É, gente. Normalmente, a gente sai ali mais à frente, né? A gente pega a esquerda. E não é à direita? Aliás, é à direita. À direita. E hoje a gente não vai pegar a direita no sentido Goiânia. Hoje a gente quer seguir, né? Quer dizer, eu acho, né? Não sei. Não sei. Olha, normalmente a gente já podia até entrar aqui, já. É. Na Goiânia. Essa vez a gente quer sair pela 0,40. Vamos ver se a gente vai acertar a saída. Ó, Goiânia. Essa aqui já é a primeira saída. A gente sempre sai por aqui, né? Aqui ou na outra lá. Quando a gente não erra, né? Ultimamente não estou acostumado a sair aí. Para não errar, né? Porque a gente já errou algumas vezes essa saída. Essa aqui é a outra saída. Depois tem mais uma lá na frente. Aí, ó. Nova Bandeirante. Essa não vai em Goiânia. Sai aí à direita, hein? Nós vamos seguir. E do resto, por enquanto. Não sei o que ele vai fazer depois. Olha bem. Mais dez quilômetros por dentro. É, por aqui mesmo. Agora mais dez km. É. BR-450. É um 10 km de peça. É um dia que a gente não saiu. Não saiu certo, né? Chegamos ali na frente e aí não conseguimos fazer o retorno. Mas foi complicado, né? Ó, aqui é a última saída. É, aqui é a última saída. E nós vamos sentir do Belo Horizonte. É o nosso destino. É o nosso sentido. Não é o nosso destino, não. O nosso destino é a cidade de Uberlândia. Rio Grande do Mineiro. Nós vamos seguir, gente. A BR-040, tá? Até Cristalina. Que de Cristalina, a gente pega a BR-050. Aí vai até, até Uberlândia. Passa por Catalão. Catalão. Cristalina, Catalão. É um trecho que, quantas vezes a gente passa, hein? Mais uma saída para o Lago Sul. Lago Sul e aeroporto. Vem, sai aí, ó. Pensei a direita. Eu pensei que nós íamos passar por baixo do mesmo. Passar pelo quadro do mesmo. Vindo reto. É a BR-T aqui, ó. Cristalina do BR-T. Olha a quantidade de gente esperando o ônibus. Olha aí, ó. Eita, velho. Olha aí. Bastante, hein? Oh, quanto, quanto. Agora me lembrou. Me lembrou quando eu ia para a escola, que estava à noite. Aí, às vezes, eu ia pegar o ônibus para voltar para casa. Mesmo de noite, tinha fila grande. Porque todo mundo saía das escolas, né? Lá no centro da cidade. Para chegar, eu já tinha aquela fila grande. Ah, eu logo fazia mais uma fila. Fazia mais uma fila. Nesse ano, eu entramos no próximo. Aí, no próximo ano, você entrava primeiro. Você estava na janelinha. Entrou primeiro. Você está na janelinha. Era isso que eu fazia. Continuamos por essa rodovia, a TF-03 Brasília. GPS BR450 e na pista TF-03. Na verdade, 0-0-30. E agora, nós vamos seguir reto aí. O nosso destino, Uberlândia, hoje, dia 26. E a nossa data de entrega é dia 29. Nossa missão hoje, nossa meta, dormir em Luciânia. 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 Ai, 6,99. Descastrado. É, mas a gente pagava 10,1 kg. Depois foi a 12. E agora está certo. Gente, é para seguir reto. Ah, não tem saída. Tem. Não. Oi? Estava andando que era para seguir reto, mas eu não vi saída. Seguir. Sempre a nossa esquerda, né? Primeira brigada de defesa antiaérea. Brigada de defesa antiaérea. Caraca, agora eu acho que a gente vai estimar nessa naquilha. É, mas aquela acabou de rua também, aquela pista. Ou não? Não. Acho que sim. Caraca, não. Aí, ó. Ah. Caraca, continua também. Não. Caraca, não. Mas eu pegasse naquilha. Mas eu faço um caca. Mas acho que tem saída lá na frente. Será? Acho que sim, pode ser. É, mas tem as placas lá no dia de arredo. Não sei. Mas mesmo, sim. Eu não ia errar. Ia errar, mas ia acertar. É, mas também ia errar, né? Mas mesmo errado, eu estava certo. Né? Porque eu ia errar, mas eu ia sair do lugar certo. Então eu ia acertar. Ai, 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 marieiro. Desse jeito, eu acertei e não errei. Viu só? Em 5 km a gente entra na BR-040. Daqui a 5 km? Em 5 km a gente entra na BR-040. Como eu vi, existe 3P aqui do lado direito. Segurava tudo isso, mas também. Essa aqui tem um monte de nomes, né? É 450. Ah. É 25. É a 050. E aqui no viaduto ela já começa a BR-040. Nossa, cheio de BR esse nome. E a 251 ela é a que atravessa aqui no viaduto. Já tem o GPS que já está dizendo que aqui é. Mas depois ela é aquela que atravessa ali. Depois ela pega o viaduto ali. Olha aí, minha gente. Aí o pessoal vai dizer. Não, mas a 2.1 passa aí. Sei lá, gente. Está aparecendo aqui no GPS. É o seu GPS que está falando, gente. O GPS está dizendo. Aí a doido viaduto aqui. Aí ela se completiza. Como sendo a BR-040. É. Mas vamos sentindo Santa Maria aí. Aí ela passa acendo as pistas. Mais a pista do ônibus. BR-T. Espera aí. E essa é a rodovia? Agora ele está dizendo que é nesse viaduto. Vai entender. Está aqui, ó. KM-0. KM-0 BR-040. Isso aí. Tá? Aí aqui é o KM-0 BR-040. Essa BR aqui, gente. Pegando ela reta aqui, ó. Vai até o Rio de Janeiro, tá? Chega lá no Rio de Janeiro. Essa é a BR-040. Essa é a BR-040. Passa pelo horizonte. E depois vai chegar lá no Rio. E a gente vai seguindo. Vai seguindo ela por aqui. até Luziânia, passando a missão da Viária Federal. Beleza, minha gente? Vamos ficando por aqui, então. Só dizendo Luziânia. Falta 34 pra ele. 34? É. Então, até o próximo capítulo da novela da vida real. Um grande abraço a todos.